Ser herói? Nossa, que pergunta difícil. Nossa, tem tantas formas de heroísmo, né? Olha, a minha definição de herói é uma pessoa que ela consiga impactar outras pessoas. Às vezes a gente é uma herói e nem sabe. As pessoas estão lá com maior dificuldade para subir a escada rolante que parou no metrô, por exemplo. Ajuda aquela pessoa. Para mim isso é um ato de heroísmo, mesmo lá fora, não aqui dentro, na quiropraxia. Eu acho que ser super-herói é ser guerreira, né? É de você conseguir ajudar o próximo, de você mostrar sua força, mostrar sua coragem de uma forma muito clara e para que as pessoas possam se espelhar em você. Porque a maioria dos empregos pede, né? Postura, educação. Herói é aquele que trabalha se dedicando ao seu trabalho, principalmente ao trabalho. Porque se não trabalhar, se não produzir, não é herói. Quanto a gente pode contribuir para melhorar a vida daquela pessoa? Então eu acho que a empatia é fundamental hoje em dia. Sentir a dor do outro, porque nesse auto-julgamento às vezes destrói uma vida. Se todos tivessem empatia, a gente... Nossa, seria maravilhoso. Ou um simples estar ao lado. Eu acho que o poder da mente também é muito forte, né? Toda pessoa que sai um pouco de si para doar um pouco de seu tempo, de seu amor, da sua boa vontade, para mim são considerados heróis. Não são muitos. Ser herói é isso. Você está disposta a ajudar. Não importa a hora e não importa o dia. Quer transformar a realidade para muito além dele mesmo. Olha, acho que super poder é ser mãe, né? Suas filhas precisam olhar e ver a mãe guerreira que elas têm. Porque ser mãe é um super poder. Eu tenho que ser o herói da minha filha, né? Então o herói é aquele que vê, fome e toma atitude. Não dá uma esmolinha e tchau e cumprir minha parte. Se tem essa semente de transformação, de desejo, de revolucionar o que não está bom, se essa pode ser uma leitura do que é ser herói, eu acho que os educadores estão aí como artesãos heróis, fazendo um pouquinho todo dia e movimentando essa, quiçá, em busca de um outro mundo possível. Eu acho que ser herói é você não desistir de si mesmo. E independente das críticas, do que as pessoas falarem, é você não se abalar. É você levantar a cabeça, olhar no espelho e falar eu sou assim e pronto. E as pessoas se gostam de você, elas vão te aceitar, elas vão querer ter você por perto, elas vão querer se inspirar em você. E é isso, eu acho que isso é ser herói.